...que nunca defendeu as bolas dos adversários. Uma calma e tranquilidade, como isso se deve, até a Manta. Um mestre espiritual das Ilhas Maurícias, Rui Patrício é aluno e com o mestre pratica uma técnica de meditação poderosa. O mestre Indú fez questão de visitar a Seleção Nacional e conhecer até Cristiano Ronaldo. Apoiou Portugal e ainda teve direito a uma camisola. Não sabemos se a motivação de Patrício se deve ao líder espiritual, mas é certo que o guarda-redes não vacilou nisto europeu. Quanto ao melhor jogador do mundo, só poderia ter...